O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Tomé não estava na primeira reunião com os discípulos. Por onde andaria Tomé? Será que a notícia das mulheres que tinham visto Jesus não chegou até ele? No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, os discípulos que Jesus encontra no caminho de Emmaus já sabiam das mulheres que afirmavam terem visto Jesus ressuscitado. Então, o que eles iam fazer em Emmaus? A resposta em ambos os casos é incredulidade. Jesus repreende aqueles dois discípulos, dizendo Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não era nem uma questão de acreditar ou não nas mulheres, mas de crer em tudo o que os profetas tinham dito sobre a morte e ressurreição de Cristo, de crer na Palavra de Deus. Agora é a vez de Tomé, nome que é sinônimo de desconfiança e incredulidade. Ele diz aos outros, Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, outra vez no primeiro dia da semana, os discípulos estão reunidos no mesmo lugar e Tomé agora está com eles. Se na primeira reunião dos discípulos nós vimos uma figura da igreja, aqui nessa segunda reunião Tomé representa o remanescente judeu que irá crer no Messias após o arrebatamento da igreja, pois o judeu busca sinais, ele precisa ver para crer. O profeta Zacarias previu aquele momento no seu capítulo 12 do livro de Zacarias, Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém e derramarei sobre a família de Davi, obviamente judeus, e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. A repreensão a Tomé não terminou aí ainda. Jesus diz a ele, Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. É significativo que o texto continue dizendo que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, nesse Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Em que categoria você se encontra? Na dos que creem sem ver? Ou na de Tomé, que precisa ver para crer? Você se dá por satisfeito só de ler o registro dos milagres que foram escritos para nós cremos? Ou será que anda por aí em busca de milagres inéditos? Não seja Tomé. Pare de duvidar e creia na palavra de Deus. Mas depois de crer, cuidado para não voltar a fazer as mesmas coisas que fazia. É o que acontece com os discípulos nos próximos três minutos. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br Tive de tizinha, tivinha, tizinha, tizinha, tizinha , tizinha, tizinha, tizinha. E aí